A Semana Pedagógica Regional está sendo realizada na Casa de Formação Divino Mestre e reúne educadores de escolas de educação infantil e programas sociais do Paraná e Mato Grosso do Sul. A 16ª edição da formação é promovida pela Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família, que mantém mais de mil alunos em escolas de educação infantil em seis cidades, nos dois estados, entre elas Francisco Beltrão e Palmas. Nessa semana a gente traz assessores e trabalha temas com o objetivo de trabalhar a pessoa do educador através do autoconhecimento e também trazer uma reflexão sobre como trabalhar com a criança e o adolescente partindo sempre da situação atual, das realidades que estamos vivendo na sociedade, das situações que as crianças estão vivenciando, especialmente nas famílias. A formação iniciou no último dia 7 e segue até esta quinta-feira, durante os cinco dias diversas palestras de qualificação pedagógica. A psicóloga Deise Rosa de Cascavel abordou os temas luto e violência na escola. A questão assim, o que é essa violência, o que não é e como a gente pode prevenir isso para uma criança, ensinar para as crianças o cuidado que ela precisa ter com o corpo dela, o cuidado que ela precisa ter com o corpo do amiguinho, então todos esses movimentos, principalmente falando em prevenção, para que a gente possa diminuir e tornar o nosso mundo, através das crianças, futuramente mais afetivo e mais amoroso. Com certeza na escola, principalmente a questão de violência na escola, é na base agora que a gente ensina para o futuro. Com certeza, porque são os pequenos que a gente vai moldando e se eles entenderem o respeito ao outro, o respeito a si mesmo, o respeito ao espaço que ele está inserido, que é um contexto social, isso a longo prazo a gente vai colher muitos frutos.